Bom dia, 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 muito bom dia de vez. Bom dia! Olha, essa volta tá sendo assim muito prazerosa, tá sendo muito aguardada, não só pelos ouvintes, mas por mim mesmo, porque essa reestreia é uma coisa que mexe por mais tempo de rádio que você tenha, mexe com você. Porque você volta para uma casa que me deu tantas oportunidades, você volta para os amigos que ficaram aqui, graças a Deus, porque as coisas ruins saíram daqui. Graças a Deus, a rádio hoje está limpa, a rádio hoje tá com outra atmosfera. Essa empresa hoje está com novas ideias, novos projetos e eu volto para essa casa para ajudar nesse momento tão importante para todos nós. Fui convidado, depois de ficar um ano, lá no Paraná, no grupo do Ratinho, na Massa, a quem agradeço, porque foi uma experiência espetacular. Londrina é uma cidade linda, como poucas vezes eu vi, e olha que eu conheço muitas cidades. Mas Deus quis que eu voltasse, primeiro por problemas familiares, e segundo porque eu precisava estar aqui, neste microfone, onde eu tenho milhares de ouvintes que me acompanham e que sentiram a minha falta. Na minha ausência, amigos que ficaram aqui e que renderam homenagens à minha pessoa, ao meu trabalho, ao meu lado profissional, graças a Deus, permanecem aqui. João Ferreira, que eu trouxe há 30 anos passados do Rio de Janeiro, quando trabalhava na Globo, para que ele trabalhasse comigo aqui em São Paulo, o João me substituiu e o fez muito bem. É um parceiro, é leal, é decente, é um bom profissional. Denise, Denise ficou aqui, e é com a Denise que eu continuo, porque a Denise, além de talentosa, produtora fiel, me conhece também, de todas as maneiras, como homem, como profissional, como chefe que sou dela, nesse programa. Os debatedores que virão, não só hoje, mas que virão outros dias também, muitos são que eu deixei aqui, que começaram comigo, se revelaram como bons profissionais, e outros que, ao sair, não voltaram mais, mas agora também estão de volta. Dito isso, eu percebo que eu voltei para ficar. Dito isso, eu percebo que valeu a pena ficar longe, até para ver o quanto essa casa é boa, o quanto a Rádio Capital é querida, e o quanto ainda nós temos que fazer aqui, com essa nova direção, e aí eu quero registrar, que um dos pontos fortes para a minha volta, foi a nova direção da Rádio Capital. O Marcelo, no comercial, jovem, tudo cabeça jovem. Marcelo, o Rogério, que é o diretor artístico, o Eduardo, que é o diretor administrativo e financeiro, Esses estão no comando da Rádio Capital com novas ideias, ideias boas, virando a chave de coisas que não estavam certas aqui, mas que agora estão nos seus devidos lugares. E a esses três, eu me proponho ajudar a fazer dessa rádio, a rádio que ela merece ser. O debate vai ao ar todos os dias, de 11 às 12h30. E estaremos aqui com nossas opiniões, você sabe que eu sou um cara de opinião personalizada e passional também. Os meus debatedores assim procedem também. Aqui não tem o teatro que muitas vezes era esperado de nós. Aqui temos os assuntos analisados, discutidos, e os ouvintes participando, dando opinião. Eu fico feliz de poder saber que através das redes sociais, e muitas vezes, timidamente, eu tinha medo das redes sociais. Muitos colegas meus, Paula Gauss, que é um experto em rede social, me diziam, você precisa de usar a rede social. E eu tinha medo. Agora estou usando um pouco mais. E percebi, através do meu Instagram, quantas pessoas, quantas milhares de pessoas, estavam aguardando a minha volta. Seja bem-vindo, Paulo Lopes. A maioria disse. E isso me confortou. E isso me fez feliz. E o importante é estar feliz. Começa aqui hoje, um novo capítulo nessa história. Começa aqui hoje, um novo momento na vida do Paulo Lopes. Começa aqui hoje, um novo capítulo. E o meu bom filho, um novo capítulo na vida do Brasil. E o meu bom filho, a casa torna. É meu aniversário, por coincidência. E é o meu retorno, o gratidão a todos vocês. Eu estou muito feliz. E espero que vocês também estejam. Nós vamos começar o debate, depois dessa abertura que eu fiz, porque eu precisava desabafar. precisava dizer o quanto eu amo vocês, de verdade, de verdade. E o quanto eu ainda quero estar aqui, ao lado de vocês, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Que Deus esteja conosco.